Tá gravando agora? Acho que agora vai, né? Bom, oi gente, tudo bem? Como vocês podem perceber, a gente não tá no nosso estúdio. Nosso cantinho tá passando por um up de estilo. Olha isso, gente, só pó, pelo amor de Deus. E sem falar no barulho, né? Mas tudo bem, tudo pra deixar o nosso cantinho o mais lindo possível. Enquanto o nosso estúdio não fica pronto, a tribo arranjou mais um jeito de ficar perto de você. Roda a vinheta! Nossa comunidade merece sempre o melhor. Por isso, temos vários canais de comunicação. Como o YouTube, Facebook, site... E agora... Estamos no Instagram também. Gente, eu amo essa rede. Meu Deus! São likes, fotos... Mais fotos, mais likes, é de cheiro. Foco, Marcela, sem dispersar. Vamos focar aqui. Continua. É isso aí. Criamos um Insta e temos até a nossa própria hashtag. Hashtag Minha Tribo. Claro, tribo com dois is. Se você já tem aquela foto irada, maneira e bacana com a sua tribo, marca com a nossa hashtag. Quem sabe ela não aparece no nosso perfil? Afinal, uma comunidade não é feita sozinha. Estamos doidos pra ver as fotos que serão feitas pelo mundo afora. Aproveite as redes Wi-Fi compartilhadas na tribo e posta aquela foto do famoso rolê. Fique de olho na nossa página e no nosso site. Não esquece de se inscrever no nosso canal e dar aquele like nesse vídeo. E, claro, te esperamos no Insta. Tchau, gente! Até o próximo vídeo. Vou te dar uma dica. Assista esse vídeo aqui também e curta a nossa página no Facebook. Não esquece de seguir a gente no Instagram.